O constrangedor deve ser encontrar Paulo Maluf no Palácio do Planalto, onde ele estava hoje de manhã, e a presidente tendo que saudá-lo. Aí sim vocês estão juntos. Porque a escolha, eu me encontrar com alguém de extrema-direita ou de extrema-esquerda nas ruas do Brasil, salva a democracia. Nada melhor, nada mais bonito. Agora, constrangedor deve ser encontrar com Paulo Maluf no Palácio do Planalto, hoje estava a presidenta da República com a nominata. A fragilidade política dela é tamanha. Ela está tão frágil politicamente que ela foi obrigada a saudar cada um dos deputados e deputadas presentes. Porque ela sabe que daqui a poucos dias esses deputados estarão julgando o processo de impeachment. Aí ela faz aquele gesto do afago, do carinho. E quando chegou a ver de Paulo Maluf, ela quis igual, mas não é aliado, como o Collor é aliado do governo, como tantos outros que representam simbolismos importantes da política brasileira, são aliados desse governo. Então, eu quero que tenhamos espaço democrático para que todos os espectros de pensamento possam se manifestar. E assim vamos prosseguir nessa luta por esse Brasil melhor, buscando uma saída o quanto antes para essa crise que estamos enfrentando.